E aí, gente fina, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, 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 Dani Camargo ficou sabendo o que aconteceu, é, ela tá passada, ela tá com medo, viu gente, tá com medo aí do que pode acontecer, né, Dani Camargo tá com medo, gente, eu nunca vi um homem querer sair de uma mulher igual o Zezé tá querendo sair da amante, é engraçado que quando ele tava com a Zilu, tava nas crises lá, ele sempre tratou a Zilu lá assim, né, só depois que ele separou que ele foi fazer graça, porque ele achou que ele não tinha brilho, né, ele achou que ele arrumava brilho só falando mal da Zilu, né, fazendo o que ele fez com a Zilu, hoje ele tá pagando tudo que ele fez com a Zilu, ai Glaucia, deixa isso pra lá, vamos parar de falar na vida do Zezé, não paro não, porque ele não é homem, não foi homem pra falar dela assim, é que casei com ela porque ela tava grave, então agora aguenta, agora aguenta eu falar, que merda essa também, só quer falar, já não pode falar nada, nessa porcaria, vai ter que me escutar, não precisava dessa merda de ficar falando que casou com ela que tava grave, que ela ficou grávida, não, isso é coisa de homem baixo, isso é coisa de homem anãozinho, isso é coisa de jardim, jardim, de anão de jardim, isso é coisa de homem falar isso, um homem pra mim falar isso, eu cabo tesão por ele, ele fala, não, na hora, tá pior que rapariguinha, ficar falando mal de quem ajudou, ficar falando mal da pessoa que teve do lado dele, pra mim isso não é homem, não, além de ser bachotinho, ainda é, não sabe nem conversar, porque ele devia ser a primeira pessoa a falar bem da Zilu e nunca ter saído esse negócio da boca dele que casou com ela, porque ela engravidou, não, agora só ficou faltando falar outras coisas pior, né, ah, eu larguei dela porque ela não deixava eu cheirar a bunda, olha, ele só ficou faltando essas coisas aí, porque ele foi falar coisa desnecessária, ah, mas que coisa, né, aí, gente, o que acontece, esse lugar aqui é o lugar que o Zezé foi, né, tipo, esconder, né, quando saiu lá e deixou a amante falando sozinha lá e saiu, né, aqui ficou os amigos, tudo estarrassado aí, né, tudo aí chateado com a situação, né, tem muita gente com dó dela aí, falando pra ele sair dessa, largar essa mulher e tudo, mas muita gente entende também, né, gente, que a separação assim vai, vocês não viram o negócio do Belo, a separação do Belo, a separação do Belo aí deu muito o que falar, né, e andou prejudicando aí até a carreira do Belo, né, gente, então, já tá esse burbulhinho, vocês imagina se o Zezé anuncia, né, que já largou a amante pra lá, né, largou ela de mão pra lá, né, então, é, Zezé tá esperando a hora certa aí, né, de dar um jeito nessa situação aí, né, porque a amante agora, gente, tá faltando agora, não sei o que pra ela poder implicar e falar, né, fala mal da Zilu, né, fala mal da Dani agora, fala mal de tudo quanto é pessoa aí, né, então, é, o Zezé, gente, tá esperando a hora certa de acabar com essa situação aí, né, mas eu creio, gente, que muita gente já tá sabendo isso aí, ele não precisa esperar o momento certo, não, todo mundo já tá sabendo do que tá acontecendo, das coisas que tá acontecendo aí na vida dele aí, né, porque tudo, ela faz as palhaçadas dela, gente, tudo em público, né, não tem coragem de conversar em casa, de falar as coisas em casa, na rua é mão na cara, é coisas feias, gente, que coisa mais feia, né, gente, ficar brigando na rua pra todo mundo ver e depois não quer que os outros falam, eu já falei, sai das redes sociais, some que ninguém fala nada, né, aí ela faz, se ela for cagar, ela faz um vídeo, um videozinho pequenininho lá, que deu dor de barriga e que vai pro banheiro, pequenininho, sabe, mas tudo ela tem que falar, tudo ela tem que ostentar, né, ela é tão metida e boba e querendo ser a tal, ai, ai, se fosse grande bosta não era amante, né, se fosse grande bosta não era amante, se fosse grande era uma Simone Mendes, cantar, fazer sucesso, ter o seu próprio dinheiro, casar com um homem solteiro, isso sim pra mim que é mulher, isso sim pra mim que é dignidade, ser amante, ficar vivendo com o dinheiro que a esposa deixou pro Zezé, que a Zilu ajudou a construir, com o suor da Zilu e tudo, ser amante com menos dinheiro, pra mim é uma bosta pura, viu, eu acho que isso aí é uma porcaria, mulher que fica dependendo de homem casado, sabe, é uma porcaria e uma palhaçada sem tamanho. Até o próximo vídeo.